Não adianta você falar, nossa, eu vou fazer uma coleção, vou definir, vou fazer uma coleção que vai ter 10 peças de mix, eu vou desenvolver um tamanho de PMGGG, eu vou fazer 5 cores por produto, então 5 cores PMGGG já dão 20 peças, é isso, PMGGG 20 peças, e aí eu vou ter 5 produtos, então eu tenho 100 peças, ok, essa média de preço é de 100 reais, eu vou fazer X faturamento. Não é essa conta, tá? Qual que é a conta? Você tem que saber exatamente quem vai fabricar, quanto tempo demora para fabricar, aquele produto você consegue comprar, você consegue pagar aquele produto, porque você não pode depender da venda para pagar um aviamento, um tecido, qual que é a expectativa de venda daquele produto, quanto sobra dos seus produtos o estoque, porque raramente uma marca vende 100% dos seus produtos, ela pode até vender em uma liquidação, mas ela vender de coleção 100% dos seus produtos, não é comum se ver, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí